Mas me fala aí, Luciano, você já comentou que dentro do sindicato você foi limitado a fazer menos apostas e também ficou impossibilitado de fazer apostas em over. Como é que tá seu método hoje? Você aposta em quais competições, quais mercados você utiliza? Eu trabalho só com handicap asiático e over e under, com os mercados profissionais. Mas eu fui me inventando um pouco, né? E eu gostava muito de trabalhar com as divisões menores. Só que nos últimos anos, do ano passado, principalmente pra cá, a questão dos limites tá atrapalhando, né? Os limites cada vez mais baixos, isso me atrapalhou bastante. Então o foco hoje é maior nas competições maiores, que é a Série A, a Série B. A Série C eu gosto de trabalhar, mas daí já seria uma coisa mais perto do ao vivo. Libertador, eu sou americano. Basicamente isso, competições maiores, Copa do Brasil. E aí tem a questão dos limites, né? Eu, por exemplo, tenho campeonatos muito bom de trabalhar, por exemplo, pega o brasileiro feminino, eu acho muito bom, sabe? Só que o problema é que os limites são baixos, praticamente fica impossibilitado ali, fica com bastante... assim sem conseguir, né? Fazer uma aposta, às vezes até mandar... Se o cara fazer pessoal, tudo bem, né? Às vezes tu consegue, mas às vezes tu vai mandar pra um grupo, uma coisa, aí os limites já são bem baixos.